Olá, eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Vamos nós com a tirinha da história desta segunda-feira, 29 de março. Hoje, 29 de março, é aniversário da cidade do Salvador. Em 1549, foi fundada a cidade do Salvador. A cidade para ser a capital da colônia. Uma cidade singular, uma cidade diferente. Uma cidade com dois planos, cidade alta e cidade baixa. Parecendo com antenas na Grécia e parecendo com a italiana Gênova. Uma cidade tabuleiro, uma cidade feminina. A sua população é, na maioria, feminina. Uma cidade marcada pela informalidade no seu mercado. Uma cidade que recebia, durante muito tempo, os produtos alimentícios através das jangadas. Através dos saveiros que partiam do Recôncavo da Bahia. Uma cidade que se alimentou, durante muito tempo, pelas ferrovias que levavam e traziam alimentos, produtos, grãos. Uma cidade da música, uma cidade da cultura forte, uma cidade criativa, uma cidade empreendedora e revolucionária. Também uma cidade com suas mazelas. Uma cidade do desemprego. E agora, no pós-pandemia, esse desemprego vai atingir principalmente a juventude e a população negra. Salvador, parabéns pelo seu aniversário. Estamos na luta. Juntos, nós da Tirinha, com a comunidade organizada para fazer de Salvador uma cidade mais feliz. Em 1908, na Câmara dos Comuns, britânica, as mulheres conquistam o direito ao voto. Em 1936, o mundo vê assustado o apoio popular da Alemanha à política nazista liderada por Adolfo Hitler. Com apoio popular, sim. O resultado a gente viu depois. Com as mortes, com os massacres, com o holocausto, com o massacre da humanidade. Em 1972, aconteceu a Chacina de Quinino. A Chacina de Quinino, cuja versão foi pouco explorada, fora do âmbito das forças da repressão. Na verdade, foi uma chacina na qual foram assassinadas quatro lideranças ligadas a VAR Palmares. Uma organização clandestina, uma organização que lutava contra o regime da época. Hoje, 29 de março, a cidade que faz aniversário amanheceu tensa e me levou a fazer algumas reflexões. E eu quero ler aqui um texto acerca da tragédia ou da farsa. Quando a gente pensa e reflete sobre a frase de que a história não se repete ou se repete como farsa. Pois bem, eu quero ler um texto de Francivan Amorim Oliveira, que nos atualiza. As manadas são reconhecidas por mugidos barulhentos, altissonantes e homogêneos. Somos tão facilmente cativados pela retórica de líderes messiânicos que detêm atributos encantatórios. Nossa experiência se incompatibiliza a esse postulado. Os rebanhos se aglomeram para cumprir um ideal mascarado de projeto. Sonho, revolta. O anseio constitutivo dos grupos extremistas é a destruição, mais pura e transparente, sem meio termo. Pensando no Brasil de hoje e pensando em 31 de março, que está se aproximando, e pensando na tragédia quando a história se repete. Apenas aí 4 5